A comoção e o sentimento de tristeza tomaram conta do ginásio Constâncio, no Adeus à Cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. A dor escorria no rosto de fãs e de familiares em forma de lágrimas. Difícil era aceitar que uma estrela tinha deixado de reluzir o brilho com toda a intensidade. Era uma pessoa muito amada, muito amada. E é impossível estar aqui. Ai! Uma fotografia o que ficou de lembrança para a Maria dos encontros com a Paulinha. Os momentos sempre eram marcados pelo amor e pelo respeito. Gestos que ficarão para sempre eternizados. É uma dor imensa. É uma dor que não sei se vai ser passageira. Tudo passa. Eu sei que passa. Mas essa dor vai ser inconfundível para mim. Natural de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paulinha Abelha começou a carreira musical na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o Daniel Dial. Mas foi na banda Calcinha Preta que ela conquistou o coração de milhares de brasileiros. Foram 21 álbuns lançados e 3 DVDs. Chegou onde ela queria, né? É uma estrela. Hoje ela está no céu. E com certeza, os fãs, todo mundo. Perdemos uma grande pessoa. Ela é uma pessoa muito humilde. Muito. Chegar aqui e falar com o público, com os fãs. E aí eu estou até sem palavras para falar. O dia 5 de fevereiro ficou na memória de Cleisiane. A data marca a gravação do DVD de 25 anos da banda Calcinha Preta. Emocionada, a esperança até o último momento era que Paulinha respondesse aos esforços médicos e acordasse. Ela não era apenas a Paulinha cantora. Ela era amiga, companheira, para todos os momentos que você precisasse. Autoridades também se fizeram presentes no velório da cantora. Foi o caso do vereador Fabiano Oliveira. É um dia de muita lamentação, de um dia, assim, muito triste. Mas a gente tem que ter a imagem de Paulinha. Sempre como ela deixava a mensagem de alegria, a mensagem positiva. Ela, por onde passava, era aquele sorriso contagiante. Amar o próximo, amar as pessoas como não se houvesse o amanhã. Fazer o bem sem olhar a quem. Uma mulher guerreira, né? Uma mulher espetacular. Ela é uma estrela. Ela é uma estrela. E hoje ela está brilhando no céu. Você pode ter certeza disso. De Paulinha ao público, não vai lembrar só dos sucessos interpretados no palco, mas do ser humano, da amiga e da esposa. Paulinha me diz o que eu faço. Vesso de um dos maiores sucessos da banda e que hoje virou o coro de saudade de milhares de admiradores em todo o país. Paulinha, me diz o que eu faço. Paulinha, te amo, amor.